Abou Abdo. O regime do presidente sírio, Bashar al-Assad, está cada vez mais isolado. Numa altura em que as manifestações sobem de tom, apesar da repressão, a Rússia juntou-se ao acordo de críticas. A Rússia, que até agora se tem mantido mais discreta, apoiou uma moção do Conselho de Segurança da ONU a condenar a repressão sangrenta do regime de Assad. Segundo algumas organizações de direitos humanos, o balanço ultrapassa já as 1.600 vítimas civis. O presidente russo, Dmitry Medvedev, fez um apelo público a Bashar al-Assad para que faça reformas e se reconcilie com a oposição, sob o risco de poder sofrer graves consequências. Depois de condenar a intervenção da NATO na Líbia, a Rússia sugeriu que não iria apoiar uma resolução da ONU sobre a Síria, mas também não iria impor um veto. A moção votada esta quarta-feira foi a primeira resposta das Nações Unidas a cinco meses de confrontos e repressão na Síria. Os membros do Conselho de Segurança chegaram a acordo quanto à imposição de sanções ao país, mas para já os bancos e o petróleo são poupados por esta ameaça.